Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é onde a gente parou ontem, tem um monte de carro aqui, tá ligado? Os carros tudo aqui, tem um ligado ali dando seta, pá, e os mano aqui, tá ligado, né mano? Aqui é só tiro, porrada e bomba pra fazer, irmão. Deixa eu trancar, desliguei o carrinho, pá, desliguei, né? Não, desliguei não, agora eu desliguei, se não acaba com a gasolina toda, né? Me deram essa dica, e aquele ali vai acabar a bateria, dando seta ali, mano. Deixa eu ver onde é que compra, acho que é aqui que compra a semente, ó. Vem aqui, aí ó, vamos comprar, eita, a plantinha crescendo ali, mano. Vamos comprar quantas, velho? Vou comprar umas 10 aqui. Ah, calma aí, 2 mil, velho, eu tenho que sacar, eu tenho que sacar, calma aí. Deixa o cara comprar aí, eu tenho que sacar a parada, velho. Ah, irmão, calma aí, calma aí que eu não posso falar agora não, tio. Deixa eu sacar, 9, 8, 600. Deixa eu tirar isso aqui, 8, 600. Não é sacar, irmão, calma, eu, quase que eu fiz merda. 8, 600, vou comprar 5 plantinhas, deixa eu ver aqui. 5 plantinhas, 2, 3, 4, 5. Ah, é 200, não é mil, animal. Tá, vou pegar 6, 7, 8, 9, 10. Comprar 10 plantas, 10 plantinhas compradas. Agora vamos ali plantar, né, mano. Tem uma mina aqui, tio, a mina ali, só no, só na plantação. Vamos ver aqui, barra, é, plantar. A sua muda plantando, é, aguarde ela crescer. Ah, vamos plantar nossa mudinha, irmão. Calma aí, tiozão. Ih, tiozão, apareceu um filho da puta aqui do nada. Vamos plantar, olha só, mano. A bichinha crescendo, velho, ó. Caralho, mas que porra de... Ah, vai tomar no cu, porra. Que plantinha é essa, irmão? Olha ali, cês viram, mano. Deu um pico de energia aqui, não sei nem o que aconteceu com gravação. Calma aí. Voltando aqui, voltando aqui. Guys, é, deixa eu dar um cortezinho, que a energia tá caindo. E aí vai ficar ruim a gravação, se eu ficar toda hora cortando. Então eu fiquei um tempo sem gravar. Algumas horinhas, agora eu estou voltando, mano. Então vambora lá. A gente tava parando, a gente já conseguiu pegar 4, mano. Não faço nem ideia como a gente pegou 4 aqui, ó. Tem 4 folhinhas. Deixa eu ir juntando elas aqui, ó. De boa. Será que cada coisa dessa aqui que eu planto, eu ganho uma? Ou pode vir aqueles vários, tá ligado? Pode vir, sei lá, sorteado. Um pode vir um, o outro pode vir, sei lá, 10. Vamos ver aqui, mano. Tá crescendo aqui a criança. Não tem... Vamos ver quanto que vai vir aqui. Só nessa bundinha, bundinha. Vamos ver, vamos ver. Beleza. Beleza, e aí? Beleza, foi enganado. Foi enganado. Cadê, mano? Ah, estragou, mano. Ah, não, velho. Colétilzão. Bom, essa aqui vai dar certo. Vamos ver. Ah, veio, veio. Vamos lá, que loucura. Veio sim. Cinco. Então vem um de um, velho. É um de um. Vou perguntar se algum desses... Ah, tinha um cara aqui do lado agora, velho. Vou perguntar se ele tá... Ah, tá lá, tá lá. Ah, mano. Vamos falar que meu carro tá longe assim, velho. O que é aquela marcação de droga marcado pra mim, mano? O que é aquilo? Então vem que tem uma marcação a 300 metros pra mim, mano, de droga. Tá, peguei aqui. Então, deixa eu ver aqui quem tá. Mano, tem uma marcação muito longe pra mim, mano. O que é isso aí que tá marcado pra mim? Ah, tem uma coisa marcada que é onde eu tô. Tô aqui em cima. Deve ser o local onde que vende isso aí, mano. Não faço nem ideia, né? Meu carro, não. Aí, irmão, vocês tão vendendo maconha aí, mano? Ô, irmão, cê tá vendendo droga aí, velho? Ô, mãe, cê vem ter essas ervinhas pra mim, hein? Ô, mano, cê tá vendendo droga aí, irmão? Cê tem muita? Não, cê tá vendendo, eu tô te perguntando. E aí, cara? Cê é novo aqui? Ô, irmão, cê tá vendendo a droga aí, tio? Ô, mano, cê é novo aqui? Irmão, cê tá surdo. Cê ouviu o que eu te perguntei? Ô, irmão, ô. Ô, tá me ouvindo aí, irmão? Ai, merda, viu? Calma. Vá pra cara do caralho, tá com pau no ouvido. O cara ali me ouviu e ele não me ouve. Ô, irmão, cê tá vendendo maconha aí, irmão? Tá vendendo a verdinha aí, irmão? Ô, irmão, tá vendendo a verdinha aí, irmão? Tá vendendo aí? Sou, mano, nasci ontem. Ele tá com pau no ouvido, mano. Deve tá com pau no ouvido esse cara aí. Ele só pode. Acho que tem pau no ouvido, deixa aqui. Ele tá usando, né, mano? O cara deve tá usando a parada em vez de plantar. Deve ser isso. Aí, irmão, deixa eu te perguntar se tem umas drogas aí pra vender, não, irmão? Umas coisinhas aí, tem não? Aí, irmão, tem não uma paradinha aí, não, irmão? Ô, irmão, ei, ei, irmão. Ô, irmão, tem umas paradas pra vender aí, não, irmão? Ô, irmão? Tem não. Tem não? Tem não? Demorou então, demorou então. Pô, acho que ela tava me ouvindo, não, mas chegou um cara aqui. Aí, dele. Ô, irmão, ô, ô, ô. Tem uma paradinha pra vender aí, não, velho? Tem uma droguinha aí, não? Uma verdinha, pá. Tá ligado, velho? Caralho, odeio quando digita, mano. Quanto você tá querendo aqui nas 300? Onde você vê é metânico? Onde você vê é metânico? Não, irmão, ninguém, ninguém. Quanto é que você tá querendo nas 300, irmão? Caralho, 600k, irmão. 600k é grana, hein, irmão. Porra, 600k, velho. Eu vou tá pensando nessa aí, tá ligado? Vou ficar plantando ali. Tô ligado, tô ligado. Então, vou ficar pensando ali. Qualquer coisa, te dou um toque, mano. Deixa eu plantar as paradinhas ali. Demorou? Demorou, tio. Tá doido, velho? 600k, mano? É que tá ligado? Demora pra caralho pro cara ficar aqui pegando plantinha, tá ligado? Ó, vem aqui, plantar. Pá. Nossa senhora, velho. Vai um trampo que vocês não tão pensando como que é, velho. Eu já tô desistindo aqui de plantar essas 10, velho. Eu vou plantar as 10 e vazar, mano. Foda é ser pego por causa de 10 plantinhas. Não vou nem plantar 10, mano. Vou plantar essa daqui. E aí eu vou lá pro... Eu vou lá tentar vender, mano. Lá pro cara. Talvez lá onde eu vende, talvez tenha uns caras lá, tá ligado? Eu posso comprar os caras mais barato, velho. Realmente, realmente. O que eu vou fazer? Eu vou em vazar daqui. Deixa eu pegar meu carro. Cadê, cadê, cadê? Cadê meu carro, mano? É isso aqui, ó. Hyundai, pá. Já tá aqui, né? Tá aqui, tá aqui a ilha dali. Tá ali de boa, pá. Essa parada, essa maconha marcando pra mim, mano. Será que é mesmo o local onde eu tenho que vender, velho? Eu estou em dúvida. Ei, radinho do caralho. Eu estou em dúvida, sei lá mesmo, velho. Deixa eu subir aqui, pá. Coitado do cara ali. Vai ficar esperando um bom tempo ali, mano. Ele tá precisando de um mecânico. Eu podia ser um cara gente boa e falar assim, não, irmão. Entra aqui no meu carro e eu te dou uma carona. Mas como eu não conheço o cidadão... Ah, tem um mecânico aqui subindo, ó. Tem um mecânico aqui... Ixi! Vai dar ruim isso aqui não, né, velho? Vai lá, irmão. Vai lá, irmão. Estou cheio de droga aqui. Não quero ser pego. Olha o comboio das drogas. És o comboio das droguitas. Pelo que eu lembro, para vender isso aqui é lá naquela rua sem saída. Vocês lembram? Lá do... Eu acho que eu sei mais ou menos onde que é, mano. É numa favela, numa quebrada, sei lá. Mas beleza. Aí fica no meio do caminho mesmo, velho. Tá tentando demonstrar a mão, mano. Não, cara, ele tá passando mal. Não tem sabo não, velho. Ih, caralho. Ih, caralho. Ih, mano. A polícia ali, mano. Nem fudendo que eu vou para lá, mano. Tá tendo blitz. Tá tendo blitz, mano. Será que eles vão parar aquele cara da moto? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se pararam o cara da moto. Pararam o cara da moto, mano. Aí, irmão. Deixa eu perguntar para vocês aqui. Vocês querem uma paradinha aqui top, mano. Nossa, eu tô apertando o botão errado. Eu apertei o botão de terminar de gravar. Deixa eu desatar isso aqui. Deixa eu passar para o cara ali. Calma, mano. Ali na frente, ali, velho. Mano, eu vou ter que jogar essa droga fora para passar lá, velho. Ah, que merda, cara. A polícia ali. De mim, mano. Vamos ver se eu consigo entrar no carro, mano. Calma aí. Deixa eu ver o que eu vou fazer, mano. Eu vou ter que... Nossa, pior que eu tô armado também, mano. Deu AVC, quer dizer. Nossa, não. Eu vou deletar isso aqui, não. Calma aí. Vamos vazar daqui. Ô, irmão. Ô, irmão. Você que passou ali agora na blitz ali. Os caras estão parando todo mundo. Os caras estão parando todo mundo ali na ponte ali, ou da moto? Não, assim não, hein. Eu fui lá e eles nem me pararam. Pode crer, mano. Eu tô com umas paradas aqui. Se nem parar, eu tô fudido, velho. Tem, tem. Tem os mano lá, velho. Ah, vou passar nessa ponte um pouco. Qual que só tem ali, mano? Pra passar pra cidade, tá ligado? Ô, ô. A roça tá lá. Puta que pariu, mano. O que eu vou fazer? Eu vou passar, mano. Acho que não vai dar nada, não, velho. Eu vou atrás desse cara aqui. Qualquer coisa eu dou a ré, mano. Deixa ele ir na frente, vai. Vai, mano. Vai na frente. Isso, vai na frente. Vai na frente. Isso, vai lá. Se parar aquele carro, eu viro pra esquerda aqui, mano. Foda-se. Vamos ver? Parou ou não? Parou ou não? Acho que vou fazer o mesmo que ele lá, mano. Isso aí, irmão. Valeu, valeu. Acho que deu merda ali só, tá ligado? Eu não tô dando blitz, não. Uf. Quase que eu... Quase que eu tenho que jogar fora as paradas, mano. Ainda bem, ainda bem. Vamos seguir nosso rumo. Vamos seguir nosso rumo. Essa verdinha... Por que que tá marcando essa verdinha? Que eu não tô entendendo, mano. Eu não sei onde que é isso, velho. Eu vou continuar, tá ligado? Eu tô achando que é local que eu tenho que vender mesmo. Automaticamente, quando você pega a droga lá, já fica marcando pra você. Eu creio que seja isso. Então, eu vou seguir aqui, mano. Eu vou seguir ela. Essa marcaciona-se. É bom que... Eita, porra. O cara apareceu do nada ali e vazou, mano. Como que a gente fica sabendo onde a gente quer o local certo. Mas, acho que é isso mesmo. Eu lembro que é por aqui, por perto, pra poder vender ela. Vamos sentar ao pé, mano. Antes que a polícia apareça. Antes que dê pior. A polícia tava aqui naquela hora, né? No vídeo anterior, a polícia tava bem ali, mano. Não sei o que fazendo, mas estava ali. Eu tenho que botar daqui a pouco gasolina, que essa porra bebe para um caralho. Vamos só ver mais ou menos quanto é que dá essas drogas que eu acabei de pegar, mano. Eu peguei seis, porque senão, meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Falar pra vocês que, porra... Calma aí, acho que é a contramão, né? Eu sei lá onde que é a contramão. Tinha um cara ali. Tô lembrando, tô lembrando. Agora vira à direita, pá, e a gente chega lá no local, mano. É isso mesmo. Vamos ver quanto é que a gente vai ganhar só com essas seis droguinhas aqui, véi. Seis droguinhas, pá, e porra... Aqui, aqui, aqui. Depois eu tenho que arrumar uns caras pra gente soltar um caixa, tá legal? Os caixas eletrônicos. Foda que agora, né? Agora é um pouco mais difícil com a polícia, mano. Mas dá. Cadê? Deixa eu vir aqui. E aí, irmão, eu tô com uma paradinha aqui. Quer comprar? Vamos ver. Barra vender. Vendi... Ah, a gente ganhou seis mil, não. Seis mil e cem, mano. Deixa eu ver se tem alguma coisa de legal. Só toquei uma arma aqui com bastante bala. É, irmão. Ganhamos seis milzinhos. Só vai vender aquelas seis droguinhas, véi. Dá grana. Dá, mas... Porra, demora pra porra pra pegar, hein, véi. Não vou mentir pra vocês, não, véi. Demora muito. Quanto é que tá a arma aqui, mano? Vamos ver os preços das armas aqui que eu não vi ainda. Ah, não vai cair energia de novo, não, né, mano? Meu Deus do céu. Só que eu tô gravando, fiquei uma hora sem gravar. Deixa eu vir aqui rapidão. Só dar uma olhada aqui dentro aqui. Quanto é que tá? Falar pra caralho, tiozão. Deixa eu ver quanto é que tá suas armas antes de ficar falando muito. Um taco tá quarenta, quatrocentos, outros tá seiscentos. A faquinha, katana, extintor, glock, deagle, cano, cano cerrado. Só até ali. Ah, tem level isso pra poder comprar as armas, ó. Aquela use é pra level 13. Eu ganhei, eu comprei, eu sei lá, mano. Ah, tan, tan, tan. Munição. É a munição de nove milímetros que a gente usa? É, munição. Eu vou comprar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou comprar dez munição aqui. Porra, tem um cara falando pra caralho nessa loja, mano. Daqui a pouco eu vou dar um tiro nele. Não tem colete, né? Pelo que eu tô vendo aqui, não tem colete pra comprar. Deixa eu ver. Não tem colete, não tem colete. Realmente, não, não have colete. Caralho, Desert Eagle. 480 mil, mano, a Desert Eagle, velho. Puta que me pariu, mano. 550 mil. Olha a Uzi. A Uzi tá 830 mil, mano, a Uzi. Puta que pariu. Só vender aquela Uzi ali, eu ganho a grana da porra, então, irmão. Puta que pariu, que arma cara, velho. Deixa ali, eu pensei que alguém tinha roubado o meu carro. Tinha esquecido de trancar ele. Nossa, velho, é muito caro as armas ali, velho. Ah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha motinha, minha motinha. Isso, vamos testar a nossa motinha. Cadê ela? Spawnei ela. Agora vamos rastrear. Tá ali na frente, vambora. Vamos lá atrás da nossa motinha. Tomara que ninguém pegue ela, né? Porque eu acabei esquecendo onde que ela está. Vou virar pra cá. Acho que ninguém pega, não, mano. Ou pega. Não, ninguém pegou, não. Porque se tivesse pegando, ela tava se afastando. A gente tá errado, mano. Nossa, aquela hora eu fiquei perto da polícia e esqueci que eu tava armado, velho. Ainda bem, ainda bem. Que não aconteceu nada. Vamos testar essa motinha. Opa, opa, opa. E aí, tá vendo o carro não, porra? Caralho. Vai lá pro seu celular e aí, eu vou lá pro seu celular. Vamos lá pro seu celular. Vamos lá pro seu celular, mano. Vamos lá pro seu celular, tiozão. Papo. É nóis, tiozão. É nóis. É nóis. Alguém, algum mecânico ou não. Do 2K, vem, leite. 2K, 2K não é nada, irmão. 2K não é nada, tio. 2K. O que é 2K, mano? 2K não é nada, irmão. 2K é tipo 2019, nada a ver. Cuidado aí, irmão, cuidado aí, irmão. Caralho, toda hora eu passo aqui e tem um cara subindo e descendo nesse lugar, mano. Que porra, é magia isso aí? Deixa eu deixar meu carro aqui. Olha ela ali, olha ela ali. Olha a minha motinha ali. Deixa eu guardar aqui meu carro. É, I-X. Guardar. Falta de aparecer de novo. Nossa, o cara botou... Não, é só tirar essa porra daqui, irmão. Calma, calma. Não é pra mim fazer nada, não. Só quero tirar de cima pra... Vem pegar minha motinha, irmão. A minha motinha. Deixa eu tirar aqui. Cadê? Desconhecido. Rastrear. Deixa eu trancar aqui, porque esse cara chegou muito perto. Fala, irmão. Fala. Fala com a boca. Fala com a boca, irmão. Essa motinha aqui vindo pra você agora, irmão. Por 150 mil, mano. É sua. Caralho, já pensou o cara pegar e pagar, mano? É sua, tiozão. Demorou, demorou, então. Ele vai lá, a moto tá custando 15 mil. Já pensou se ele paga uns 150, mano? Nossa, eu falo 50, acho que ele pagava, velho. Eu fui burro nessa. Olha a motinha, velho. Ah, que que é a parada da primeira pessoa. Calma aí, vamos ver como é que é a primeira pessoa dela. É, barra... Porra. Barra FP. Meu Deus do céu, mano. Olha como é que é a primeira pessoa aqui, porcaria. Essa primeira pessoa aqui não tá muito boa, não, velho. Só tem que olhar pro chão pra ver o guidom, velho. Deixa eu tirar essa porra com a minha FP. Olha a motinha. Será que ela empina? Ô, louco, velho. Safe do safe do Biruleixes. Olha isso. Ó. Caralho, sai faísca ainda, mano. Nem ferrando. Sai faísca, irmão. Olha isso. Nem ferrando, irmão. É, tiozão. Ô, tiozão. Isso aí, vaza, irmão. Vamos olhar na prefeitura ali, que eu tenho que pegar um trampo o outro velho, velho. Eu tenho que mostrar os trampinhos agora que liberou. Ó. Ô, louco, tio. Agora nós tá empinando de motão, irmão. O motão tá estralando aí. Os mano tão correndo. Rendo, rendo, rendo. O motão nós tá. Aí, tiozão. Empina aí, tiozão. Empina aí, tiozão. Eu gostei da motinha demais, mano. Deixa eu deixar ela aqui. Deixa eu ver se ela tá trancada, pá. Destrancada, trancada. Demorou. Tá trancadinha. Trancadinha. Ó, mano, ali. Tá com a tiazinha ali, velho. O cara tá... Tá importante, pá. Deixa eu ver aqui qual trampo a gente pode ficar fazendo, mano. Qual trampinho não é que você tá fazendo? Que trampinho não é pra fazer? Minerador. Liberou o minerador. Tem o bombeiro e astronauta, mano. Bombeiro e astronauta. Falta pra gente liberar também, hein. Então, vamos pegar aqui o de minerador. Você está trabalhando como minerador. Provavelmente, eu vou ter que comprar alguma coisa. Mas eu acho que eu lembro que o cara falou que tem comprado lá no negócio de minério, mano. É lá no minério. Ó, ó, ó. Vem cá, filha da puxa. Você tá ficando doido? Você quer pegar a minha moto mesmo? É isso? Dá o pé daqui, vai. Dá o pé. Dá o pé daqui, irmão. Dá o pé. Vai, vai. Como é que é a parada? É, eu vou baixar aí que o calibro do cara é um pouquinho maior. Como é que é, irmão? Não deu pra entender. O que é isso, gente? O que tá acontecendo aqui, gente? Não dá pra entender, mano. Acho que ele tomou uns biricutico ali. Tentou pegar a minha moto ali, tá ligado? Ah, bato. É, comendo. Eu achei que ia ter que usar a minha arma aqui, tá ligado? A gente chegou a um consenso aí que é uma apurada pro outro. Dá pra você com a sua mãe, filha de uma puta. Ota porra. Xingou na cara. Ficou, falou, falou. Ficou, ficou, falou. Ô, Deus. Que que foi? Tá aí no meio da rua, hein? Perguntou o que que eu falei? Vai, irmão. Vai, vai enquadrar aí, ó. Vai, vai enquadrar aí, irmão. Vai, trouxa. Tô gravando, tô gravando. Vai, seu trouxa. Enquadra aí, vai. Seu lixo. Vaza daqui, lixo. Não, quer enquadrar a moça ali, irmão. Cara, vocês viram como é que o cara tratou a moça ali, né, velho? Então, parado é o seguinte. Deixa eu ver se eu acho alguém ali que já fez minério, mano. Porque eu não faço ideia do que tem que fazer lá. Você tem que comprar. Ih, rapaz. Falei pra você não comer muito chocolate. Tá com dor de barriga aí agora, mano. Ô, moça. Ô, moça. Ela não vai responder, não, mano. Não respondeu, deixa quieto, né? Se não quer responder, deixa quieto. Ô, irmão. Ô, ô, irmão. Ô. Deixa eu te perguntar aqui, mano. É que eu peguei um trampo ali agora de minério, tá ligado? Minerador lá. Você tem que tá comprando o quê, mano? Pra ele poder dar uma pazinha? Como é que é? Depende, mano. A gente faz dinheiro, a gente faz XP. Não, meu irmão. Não, tô perguntando o seguinte. O que eu tenho que comprar de equipamento pra ir lá retirar o minério? O que eu tenho que comprar lá de equipamento pra poder tá retirando o minério? Ah, na mineradora? Eu não sei. Eu nunca trampei lá, mano. Ah, pode crer, pode crer, então. É picareta, velho. Ah, pode crer, pode crer. Eu vou ver se eu acho ali, então. Valeu. Fechou. Fechou lá no NPC, lá. Tem um texto no NPC, lá. Eu acho que tem gente... Ah, lá mesmo. Lá no local tem, né? Lá no local. É, lá mesmo, lá mesmo. Ah, valeu, valeu, valeu. É nóis. É nóis, irmão. Ah, lá no local, como falei pra vocês, né, mano. É lá no localzinho, irmão. Então é o seguinte. Eu vou ficar com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele likezão. Valeu, falou. E fui. Caralho, tomou-lhe um retão ali, irmão. Ó, tomou outro retão. Pra compensar, irmão. Passa, irmão. Que porra. Ah, Tchison. Nossa, ele tá brava, irmão. Ah, pra buzinar, a gente buzina, irmão. A gente vai buzinar, isso. Vocês queriam? Vamos buzinar, então. Vamos buzinar, isso. Porra, que festa, não. Então, valeu, falou e fui. Tchau. 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 Tchau.